Amassa ritmo dos fluxos, eita porra, parada Agora cachorro safado, agora eu no prédio sofreio Já foi certo, agora tô errado, fala isso porque eu te larguei Tá sempre porque tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona, vou voltar pra favela Um mais um é dois, dois mais um é três Tô comendo a minha amante, a minha fiel e minha Um mais um é dois, dois mais um é três Tô comendo a minha amante, a minha fiel e minha Esse é o Juninho do AVS, caralho, daqui que é isso E aí TGBBs, tá ficando bem cachorro, só toca as top E aí TG Chuca, e aí TG Chuca, e aí TG Chuca Tô solteiro, tô solteiro, não tenho mais dona, vou voltar pra favela Tá sempre porque tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona, vou voltar pra favela Tá sempre porque tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona, vou voltar pra favela Um mais um é dois, dois mais um é três Tô comendo a minha amante, a minha fiel e minha Um mais um é dois, dois mais um é três Tô comendo a minha amante, a minha fiel e minha Um mais um é dois, dois mais um é três Tô comendo a minha amante, a minha fiel e minha Esse é o Juninho do AVS, caralho, daqui que é isso E aí TGBBs, tá ficando bem cachorro, só toca as top E aí TG Schuka, e aí TG Schuka, e aí TG Schuka